A terça-feira foi um dia dedicado à troca de experiências na Wildfire, a Conferência Internacional de Incêndios Florestais, sediada em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Um dos assuntos tratados foi como o conhecimento dos povos indígenas pode ser usado para prevenir incêndios. Vasos, potes, pratos, bonecas, peças que representam um pouco da cultura e da história dos indígenas da terra Caduel, no Pantanal Sul-Mato Grossense. Rubens é indígena e trabalha como chefe de um esquadrão que atua em uma das aldeias da terra Caduel. Os Caduel e os outros indígenas, de forma geral, têm uma forma especial de lidar com fogo. Eles conhecem bem os perigos dos incêndios, mas sabem que se usarem fogo de forma controlada, podem obter muitas vantagens. O fogo bom, na verdade, que a gente usa é em junho e julho. Então a gente faz o esquema prescrita porque a área está muito úmida e não vai ser um fogo extremo, vai ser um fogo bem baixo, não vai afetar as copas das árvores. E tem frutas que precisam do fogo para poder frutificar melhor. Ele conta que existem vários conhecimentos dos indígenas que podem ajudar a todos a prevenirem os incêndios. A gente tem conseguido ter um bom resultado e não fica aquele fumaceiro, porque quem sofre muito são os nossos velhinhos, as nossas crianças, com a fumaça, com a polígia. Isso faz muito mal à saúde. Obrigado. Obrigado.